Nas escolas, sempre ocorrem campanhas para evitar que o bullying aconteça. E na maioria das vezes, nós não ligamos para os cartazes e pensamos, isso não vai resolver absolutamente nada. E não damos tanta importância. Acho que o que poderia ajudar, então, é contando histórias. Então, eu decidi contar a minha história com o bullying. Bom, no nono ano, muitas meninas na minha sala falavam dos meninos que beijaram ou namoraram naquela época. Eu ainda não tinha feito nada disso, então apenas escutava elas. Naquele mesmo ano, entrou um menino novo na minha sala. Na mesma semana que ele chegou, acabamos sendo dupla, em um trabalho. Nos aproximamos, ficamos muito amigos. E ele era muito sensível, mas não mostrava muito para os seus amigos, apenas para mim. Eu achava bobo. Isso, bom, pelo menos ele se abria comigo, né? No final do nono ano, eu percebi que havia se apaixonado por ele. Eu não sabia se iríamos para a mesma escola e não tinha certeza se eu estava pronta para namorar. Então, não contei para ele. Bom, no primeiro ano do ensino médio, eu vi ele na mesma escola. E até na mesma sala. Eu fiquei muito feliz. Tudo na minha volta parecia tão leve e feliz. Mas, no final da aula, por um impulso, acabei contando meus sentimentos. E ele diz que sentiu o mesmo por mim. Eu fiquei completamente feliz. Ficamos namorando, por seis meses. E eu tinha confiança nele. Então, à noite, enquanto estávamos tendo uma conversa, mandei duas fotos para ele. Dois dias depois, eu cheguei na escola e... Todos apontavam para mim e riam. Cheguei na sala e fui até minha amiga. O que está acontecendo? Por que todos estão rindo assim? Senta um pouco aqui, amiga. Preciso te contar algo muito sério. Naquele momento, eu congelei. Eu... Eu fiquei apavorada. E eu já comecei a desconfiar do que havia acontecido. Mas eram fotos suas para a escola inteira. Ainda não descobri quem foi. Mas todo mundo já viu suas fotos. Quando eu cheguei em casa, eu me tranquei no quarto. Não conversei com ninguém e não contei nada para os meus pais naquele momento. Eu tive vergonha. Tive medo. E talvez esse tenha sido o meu erro. Todo dia, durante semanas, ficavam zombando da minha cara o tempo todo. Eu... Eu não aguentava mais. Pessoas que eu nem conhecia viam sempre fazer piadinhas com o que havia acontecido. E olha lá, ela ainda tem coragem de vir para a escola. Que instituição é essa que mantém gente tão suja no nosso meio? Até que, quando eu menos esperava, essa história chegou na vida dos meus pais. Meus pais foram até a escola conversar com a diretora. Ameaçaram denunciar a escola e eu... Bom, eu... Eu simplesmente não sabia o que sentir, o que fazer. Eu estava totalmente desestabilizada. Vocês precisam tomar alguma providência. Como deixaram isso acontecer durante tanto tempo? Calma, senhor. Nós não sabíamos. As crianças agiam naturalmente na nossa frente. E sua filha nunca nos pediu ajuda. Como, calma? Nossa filha está sofrendo bullying e vocês não fazem nada. Se vocês não punirem quem anda fazendo isso, vamos processar a escola. Para descobrir o que aconteceu, os envolvidos tiveram que conversar com a psicóloga da escola. Mas... Antes de tudo, eu também tive que passar com a psicóloga. Pode ficar tranquila. Só vou fazer umas perguntas para saber o que houve. Não precisa ter medo. Eu não vou te julgar. Bom, me conte os detalhes de como você se sentiu. Quando eu soube o que aconteceu, que tinham vazado as minhas fotos, eu me sentia a pior pessoa do mundo. Me sentia humilhada. Mas, no momento, não parecia real. Até que as provocações começaram e foram me destruindo aos poucos. Parecia que o peso do mundo estava sobre as minhas costas. Mas, eu não consigo descrever a sensação. É algo que me atormenta tanto. Todos os dias, eu me lembro de cada palavra que foi dita, cada xingamento, cada expressão de noite que foi direcionada a mim. Me lembro até das piadas de duplo sentido. Eles reduziram minha existência a isso. E me taxaram de coisas horríveis como se eu não tivesse sentimentos. Por que acha que isso aconteceu com você? Eu não sei. Eu não sei nem por que eu enviei aquelas fotos. Eu não pensei que ele fosse capaz de fazer algo assim. Mas, você tem ideia do por que a pessoa fez isso? Não sei. Talvez pareça de um gorier. Eu não sei. Ele era alguém que eu confiava, entende? Antes de tudo acontecer, alguém mais teve acesso às fotos? Eu não enviei para ninguém. A única pessoa que tinha as fotos era ele. Thomas. Certo. Acho que entendi o que pode estar acontecendo. Eu peço que você tente entender que isso não foi a sua culpa. Não é por terem enviado as fotos que isso dá às pessoas o direito de te maltratar. Não seja tão dura consigo mesma. As coisas vão se resolver. Apenas fiz que sim com a cabeça e saí da sala. Quando chegava o fim do corredor escuro, Vanessa chamava Thomas. Mas eu apenas segui meu caminho. Foi você que vazou as fotos? Não, eu nunca faria algo assim. Você teria coragem de fazer isso com ela? Não, eu já disse que não. Eu nunca faria algo assim. Ainda mais com a pessoa que eu amo. E alguém mais viu essas fotos antes de vazarem? É, sim. Eu acabei mostrando uma foto para um amigo meu. Por que você mostrou a foto para o seu amigo? Ele não estava acreditando em mim. Quando eu contei que ela tinha mandado as fotos, ele tirou sarro dizendo que não era verdade, que eu não era homem de verdade para receber aquelas fotos. Então, eu queria provar para ele que ele estava errado. E também, desde criança, todo mundo dizia algo de mim. Sempre me caçoavam. Eu tentava ignorar, mas chegou um ponto limite, entende? Eu não aguentava mais. Então, decidi trocar de escola. E aqui, tentei fingir alguém que eu não era. Não queria ser zoado novamente. Então, constantemente, tinha que provar minha masculinidade. Então, acabei mostrando a foto para ele. Ele, só dessa maneira, ele... Eu provaria para ele que eu realmente era homem. O que você fez ao descobrir que vazaram as fotos? Eu tentei conversar com ela. Tentei conversar com a Flávia. Pois eu não queria que ela pensasse que eu tinha feito isso. Você pediu desculpas a ela? Eu pedi desculpa, mas... Eu acredito que ela não tenha me desculpado. Pois... Se fosse eu no lugar, eu também... Eu também faria o mesmo. Tem ideia de quem pode ter vazado as fotos? Eu acho que sim, pois... Eu mostrei a foto para o Henrico. E... Ele sabe a senha do meu celular. Logo, vamos tomar providência quanto a isso. Não se preocupe. A minha amiga, Clara, também foi convocada para uma consulta. Mas foi apenas para esclarecer as coisas. O que você fez quando soube das fotos? Eu fiquei em choque. A Flávia é minha amiga. E eu jamais gostaria que acontecesse isso com alguém que eu amo. Aliás, com ninguém. Tudo que eu mais queria era ficar do lado dela durante essa situação. E sempre que pudesse, eu a defenderia. E você não pensou em falar com o responsável de imediato? Não pensei em falar com o responsável de imediato, porque eu simplesmente não sabia as proporções que isso iria tomar. Eu achei que talvez contando para um responsável, as coisas poderiam se tornar mais complicadas e constrangedoras. Não demorou muito para Henrico também estar à porta da sala da psicóloga. O que você achou quando seu amigo mostrou a foto da namorada? Bom, a ideia de zoar ele espalhando a foto logo apareceu em minha mente. Mas a questão é, ele também não é meio culpado por isso tudo? Mostrar algo tão íntimo de alguém não é meio inepto para você? Você teve acesso às fotos em algum momento, sem que o Thomas soubesse? Bom, ele foi burro o bastante para deixar o celular em cima da mesa enquanto ia ao banheiro. E eu, esperto o suficiente para saber a senha dele. O que você fez com as fotos? Eu entrei no WhatsApp dele e mandei a foto pelo celular dele para o nosso grupo de amigos. E a partir daí a foto foi se espalhando. E você acharia legal se acontecesse com você? Não, é claro que não. Acho que ninguém gostaria disso. Então por que fez isso? Eu só queria que todos tivessem uma má impressão sobre ele. O fato de todos acharem que ele é perfeito me irrita. Até porque ele não é nada comparado a mim. Eu não queria afetar a Flávia. Só queria que ela visse que o meu namoradinho dela se por aí mostrando a sua intimidade aos amigos. Um tempo depois disso tudo, tive uma conversa com o Thomas. E vi que ele tinha muitos problemas de insegurança, mas... Eu já não consegui estar mais do lado dele. Então eu perdoei. Mas não nos falamos mais. Espero que hoje em dia ele não tenha mais tantos problemas. Agora quanto a mim... Bom, eu tomo remédio para a ansiedade e não consigo estar perto de muitas pessoas também. Tenho dificuldade de me envolver com as pessoas e... Eu já não consigo mais confiar em ninguém. Mas eu estou fazendo tratamento. E sinto que eu estou melhorando aos poucos. Todos temos problemas e sentimentos ruins. Mas não prejudiquem outra pessoa para se sentir melhor. Isso não resolve nenhum problema. Então, enfrente os problemas e... Desabafe com alguém confiável. Se você não faz isso, prejudica você e a todos à sua volta. Só percebi isso depois de tudo que eu passei. Dos julgamentos que ainda sofro dos ex-colegas. Se você estiver sofrendo bullying, procure ajuda. E se você conhece alguma pessoa que sofre bullying, ajude-a. Nesses momentos, todo mundo sofre. Tanto as vítimas, quanto os agressores.